Sem desculpas na confissão Se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1, versículo 9 Unicamente quando experimentamos genuíno arrependimento, podemos fazer uma confissão genuína. Talvez uma das melhores maneiras de provar a genuinidade de uma confissão. Seja verificar se é ou não acrescentada alguma desculpa a essa confissão. Se vou até você e digo, gostaria de pedir que me perdoe. Lamento ter mentido a seu respeito. Se você não fosse tão mal, eu não teria mentido de modo algum. Caso algo assim ocorra, está claro o meu arrependimento. Ele não é genuíno. O problema da justificação própria começou no Éden. Adão culpou Eva pelos problemas dele e Eva culpou a serpente. O texto inspirado diz que quando o pecado embota as percepções morais, o transgressor já não discerne os defeitos de seu caráter, nem reconhece a enormidade do mal que cometeu. A menos que se renda ao poder persuasivo do Espírito Santo, permanece em parcial cegueira quanto a seus pecados. A cada culpa reconhecida, apresenta um pedido de desculpas pelo que fez. Caminho a Cristo, página 39 Não há possibilidade alguma de haver genuína reforma à parte do arrependimento. Alguém já recomendou que pedisse desculpas? Isso fez com que você sentisse tristeza pela falta cometida? Você já disse a alguma outra pessoa ou talvez aos seus filhos, peça desculpas. Isso foi importante para o arrependimento deles? A menos que realmente estejamos arrependidos, nossas confissões serão inúteis e não produzirão reforma alguma. Todos sabemos, por experiência própria, que não podemos reformar a nós mesmos. Se obtivermos, porém, um vislumbre de Jesus e vermos seu amor e longanimidade por nós, sentiremos a autêntica tristeza pelo pecado. Quando aceitamos a misericórdia e a compaixão de Jesus, Ele pode transmitir por nosso intermédio a sua misericórdia e compaixão a outros. Jesus é o único que pode nos dar a paz. Compreendemos o amor de Deus por nós e quanto sofrimento nossos pecados causaram ao seu coração. Ficaremos verdadeiramente arrependidos e pesarosos pelo que fizemos para ofendê-lo. O resultado desse processo será a reforma da nossa vida. Morris Vanden Escrito para o dia 27 de maio de 1981 Lembre-se, você é um ser humano incrível e Deus dará uma reforma de vida incrível à sua vida. Deus te bendiga. Bom dia.